Poliandria é a prática de uma mulher ter vários maridos. O Mike é o parceiro número um. Espero que o segundo parceiro apareça. Eu tenho dois maridos que me amam. O jogo virou. Não se importa de ela dormir com outros homens? Quase sim. Não é tão difícil. Todo mundo gosta de atenção, de amar. Pó e amor. A procura de mais um marido. No TLC e no Discovery+. No TLC e no Discovery+.